Olá pessoal sejam bem vindos aqui ao terceiro vídeo de eFootball de 2022 no último episódio nós aqui compramos o Xavi para quem não sabe e agora nós vamos tentar endritar aqui algumas sugestões que é o seguinte, vamos ter que ver a tática, alterar o técnico portanto contra-ataque rápido 62, passe de bola 67, contra-ataque 33 ou seja, o que tem que acontecer aqui é exatamente o que nós temos que fazer que é, nós temos automaticamente que alterar aqui a forma como nós como nós temos o nosso estilo de jogo posse de bola, passo de bola, passo longo aqui é melhor agora o que é que nós vamos fazer aqui vais ter que meter aqui o Daniel para o lance o problema é que não temos aqui nenhum não temos aqui 3 medis portanto eu vou ter que fazer aqui alguma coisa eu vou ter que pôr 2 pontas de lança porque é o melhor vou ter que tirar aqui a formação vou ter que pôr aqui 2 pontas de lança que vai ser o melhor que eu vou ter que fazer porque infelizmente eu fiz a genera de comprar o Diogo Gonçalves e o Golem desta maneira e eu não podia fazer isto aqui 4, 3, 3 4, 2, 1 esta não dá também é eu acho que a única forma vai ter que ser esta assim né e a seguir nem que meta dá para meter aqui o Galeno já dá para meter aqui o Galeno mas não dá mesmo não dá o Rafa dá para pôr aqui mas o Galeno não porque eu acho que o Galeno é de 72 mesmo o Diogo Gonçalves aqui e este dá quase a mesma coisa mas enfim acho que fica assim tem que ficar assim mesmo e é basicamente isto portanto vamos ter que ir lá atrás vamos ir aqui os objetivos para levantar mais GATA para podermos comprar mais jogadores para ver se nós conseguimos comprar mais jogadores vou receber tudo aqui 4 mil de coisas e está feito eu não sei quanto dinheiro nós temos até agora só sei que nós precisamos recentemente de 2 médios porque é o que mais interessa vários médios que nós precisamos aqui jogadores normais vamos ver quanto de GATA nós temos nós temos 20 mil não sei se vai dar mas enfim vamos aqui para o PRICE entre 10 a 50 mil e bora lá pesquisar e ai tipo eu acho que nós não vamos ter muita sorte porque os jogadores são BADACARS são basicamente o dobro do PRICE eu acho que não vai dar mesmo porque mano eles custam todos 20, 30, 50 é muito dinheiro mano porra eu acho que não vai dar mesmo não vai dar pessoal não vai dar o que é que nós vamos fazer agora vamos nada mais nada menos que jogar uma partida vamos lá aqui está vamos lá entrar e e só vamos e só bora ok no jogo passado nós ganhámos 7-0 o Arsenal mas foi do tipo iniciante o jogo da partida o jogo da partida foi o João Félix aqui foi o Rafa Silva e aqui foi o Daniel Pudence ver tudo eu queria muito ver o nível da partida tipo é iniciante mas eu queria tipo sei lá mano para pôr tipo profissional para não para não tipo não ser assim tão fácil de eu já com as outras equipas mas enfim rapaziada bora lá jogar vai ser qual equipa que a gente vamos apanhar aqui vamos aqui apanhar o Brighton só bora mesmo a torcida compareceu em vez e ocupou todos os setores do estádio o que a gente vê é um clima de muita festa de muito otimismo na arquibancada talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje bora lá rapaziada 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 Ui já se vê que o Brighton vem aqui para ganhar se você ainda não notou a bola já está rolando por aqui Vem o passe Acabou perdendo a jogada Era uma boa chance Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair um gol Bora Cruza Ui Não vou ver se dá para mudar Tipo a câmera Não Infelizmente não dá para mudar a câmera Configurações Câmera Ok, meia distância Longa, angular Eu vou pôr assim para ver como é que fica Ah mano, fica top Vamos lá ver Tudo a primeiro top Vai No meio Aqui 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 no meio Aqui Chuta Mano do céu Bora Ana Rafa Grande corte Oi Lançou para frente Porra, mano A falta está marcada Acho que é o banco que não tinha lavado amarelo, não é? Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão É o último aviso Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta Você vai ser expulso Pô, já é o que eu estava a dizer Bora O Diogo O Diogo O Diogo Gonçalves Foda-se, somos atrapalhão Góge Dando a bola direto para o ataque Dando a corte Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Ah, tirou bem a bola Calma Ué Ué Caraças, mano Cante GOL Diogo Gonçalves, 1-0. Vamos. Grande golo. Agora 1-0. Foda-se Fui dar a bola a eles Foda-a 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 A A Oh E na finalização, bateu na bola com toda a categoria. Uma precisão impecável. Que... Ah, falta onde, Zé? Falta onde, mano? A posição é bom, chutou! Foda-se, que guloso. E o time conseguiu virar o placar. Que troço árduo. Sem chances de defesa. Quando ele dominou a bola, já sabia o que fazer. Daí a caixa. Bolaço. Não tinha como o goleiro pegar essa bola. Ah, mano, vai tomar no cu. Agora vai começar a dar tudo errado. Foda-se. Wilson tá numa fase, diria um grande amigo meu este time. Olha, ainda cabe mais gols. Tem bola pra isso. Ah, velho. Não. Jesus, mano. Já tô a ver que eles vão fazer o trezão. Uh, passou muito perto. Ele podia ter feito mais do que isso. Todo mundo esperava a coisa melhor dele. Xaca. Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? É o Bumba, meu boi. João Félix. Ah, mas ele não é falta pro quê? Beleza, eles vão todos em cima, mano. Bora. Aqui no maio. Oi. Andei, Gil. Andei, Rafa. Andei. Ah, mano. E eles ligaram o contra-ataque. Ai, que varagalhada do caralho. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Amarelo, Fonix. E que dá falta o resultado a isto? Não estou a ver que eu não vou conseguir, Zé. Pessoal, final da primeira parte. Vamos por meio dos gols de uma vez, mas enfim, acontece. Temos agora que tentar dar a volta o resultado na segunda parte e é isso. Bora. Bora. Para ampliar a vantagem mínima, vou ficar esperando o adversário para tentar o ponto P. Venha abatir. Ai, que remato podre. Opa, que beleza. Marcação cerrada em cima, sem dar espaço, o cara conseguiu ainda finalizar. Ai, vai, vai, vai. Isso. Para aqui. Anda. Pelo maio. Anda para este. Foda-se. Deixa eu brincar, filha dela. Anda lá, mano. Tira a bola. Afasta o perigo. Imagina só se ele fura essa bola. Opa. Foda-se. Tentou o lançamento. Anda. Meteu ali pela esquerda. Anda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Não consegue se atrapassar. Foda-se. Foda-se. Gosto a perder. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Foda-se. Tem um lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. A atividade para este campeão foi 71 milhares. Tais brincando. Foda-se. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Mandou sub-lá-la no ar. 3-1 na boca. 3-1. Vamos ter que jogar melhor. Vamos ter que jogar muito melhor. Mano, eles tiram logo a bola, é impressionante Anda lá mano, tira puta de bola Não, não quero Larga um caraças Boa jogada Olha que cruzamento caprichado Ele chegou por ali para limpar o lance Chutou A pulmão Foda-se, quase marcava caraças Substituição está tomando lugar GOLO Vamo, 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 v Que brecha para fazer um chute. Que baita jogada, Milton. Meus amigos, o Senaga aqui está armado para um final de arrepia. Dominou a bola. Pode cruzar. Abatida. Foda-se. Ai, eu não. Fá, perdemos. Rapaziada, perdemos infelizmente. Não tenho o que fazer. Perdemos. E é isso, mano. Não tenho o que fazer mesmo. Mas enfim, rapaziada. Bora lá para o seguinte. Acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ação. Bom, os jogadores subiram de nível e é só o que importa. Não os perdemos, mas não tenho o que fazer mesmo. E é isso, ganhamos apenas 2 mil e bora lá. Agora, o que é que eu vou fazer, mano. Eu vou treinar os jogadores. Para que os jogadores, como é óbvio, envolvam mais. Porque não serve de onde está sempre a jogar e a comprar os jogadores, sendo que eles não, não vão, meio que, prontos. Mas, o que é que é isto, mano? Estilo de jogo da equipe. Ok, passe de bola, mano. E aí, está certo. Agora, o que é que eu vou fazer? Não sei o que, mas também poderia vir aqui. Estilo de jogo. Ah, contra-ataque. Já entendi. Mas eu prefiro ir aqui. Agora, nós vamos aqui a fazer o que é. Eu vou ir aqui, para receber as moedas todas, não é? Ir aqui. Moedas. Receber tudo. Bora. Aqui. Receber tudo. Bora. Aqui. Receber tudo. Assim. Ah, se agora conseguimos contratar alguns jogadores. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que ver, qual é a posição que é necessita, tipo, que precisa. Vamos aqui ao plano de jogo e vamos ver qual é a equipa que é, mas, ok. Vamos aqui, contrato. Jogadores normais. Temos 5.7 mil. Porra. Não, vamos aqui. Posição. E precisamos de match. Ok. Entre 50 e A. Bora lá. Ao ar, mano. Ao ar. Brian Dias. Ah, mano. É triste. É triste isto. Rafinha, cardona. Miram de Chuk. Eu até pedi comprar o Ricardo Horta. Já, eu até pedi comprar o Ricardo Horta. Não sei, mano. Não sei. Pessoal, eu vou aqui contratar o Ricardo Horta. Já está contratado. Ricardo Horta, vem para a nossa equipa. Já está feito. Comprei o Ricardo Horta, pessoal, para o FFootball. E há 75. Costumo 22 mil. Ricardo Horta. É ele, aqui. Está top, pessoal. Vê-me, eu comprei ele. Siga. Eu encontrei aqui o Dele Aldi e o Mauro Jr. É de serem que eu não sei se eu compro. É isso, mano. Mas eu acho que eu vou contratar os dois. Já, eu vou contratar os dois. Mauro Jr. Eu acho que eu vou contratar aqui um avançadozinho. Ou vou puxar o lateral. Acho que vou puxar. Os dois atrás já estão feitos, né? Os dois atrás já estão feitos. Por isso, já. Agora, o que é que eu vou buscar? Eu acho que eu vou buscar aqui um avançado. Já, vou puxar aqui um avançado. Porque nós precisamos mesmo um avançado. Já, vou puxar mesmo um avançado. Mas, pronto. António Marqueal, Luka Jovic, Steve Watkins. Já tinha muitos aqui, mano. Por como é que são uma da caixa? Porra. Olha, velho. 20 mil, 22. Gomes. Santimina. Mitrovic. Aris Sheferovic. Mano. Olha o Ioramchuk. Olha o Ioramchuk. Vou contratar a pessoa do Ioramchuk. Bom, eu tipo assim. Eu vou ficar com mil e tal moedas. Mas ainda não me interessa, mano. Vou comprar o Ioramchuk. Olha o que é que eu comprei. Roman Ioramchuk para a equipa. Siga. Portanto, pessoal. Comprei aqui o Roman Ioramchuk. E ficou mil e 500 moedas. Preciado. Agora nós vamos ver aqui. Porque nós compramos aqui. Acho que foi dos médios, né? Acho que dos médios nós compramos. Ou foi um. Não esqueçamos. Mas acho que foi um só. Portanto, nós vamos aqui ao plano de jogo. Vamos aqui ver não relacionados. Já comprei dois coisas aqui. Já achei que... Já, tipo, tá... Tá a concluir, pessoal. Vamos aqui só trocar aqui pelo coisa. Agora nós vamos fazer aqui o nosso banco, né? Reservas. Reservas. Bisguets. Não relacionados aqui. Eu vou meter o Ioramchuk no banco, né? Para o guardo do Hayara ou... Qual é o nome disto Marronco. Vamos aqui. Reservas. 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 Vamos... Tirar este moço daqui. Já. Vou fazer aqui uma coisa. Já. Dá para trocar por isso. Dá para trocar. Já. Portanto, pessoal. A nossa equipa ficou o seguinte. Eu não sei se dá para trocar aqui o João Félix. Porque ele é um C.E. E há. Tipo... E há. Tipo, dá para pôr ele também no meio campo. E eu vou fazer isto assim. Eu vou fazer isto assim, bro. Tipo, eu vou meter aqui o João Félix. Pessoal, no meio campo. Ricardo Huerta. Rafa Silva. Romanheira de Choco. Diogo Gonçalves. Na volância. Eu tenho aqui o da Granit Xhaka. Lucas Veríssimo. Nelson Nocemeiro. Luís Filipe. Nuno menos. E na beleza. Lila Vakovic. Ok? Mas enfim, pessoal. Este vídeo. Deixe o vosso like. Subscreva-me. Comente de gostarem do vídeo. É basicamente isto. Comente de estes. Se quiser. Os jogadores que eu posso tentar comprar no próximo vídeo. Deixe o teu próximo. Fui.